Estou aqui mostrando o pé de pinha, né? Esse pé de pinha, ele produz direto, nunca para de produzir, porém ele está com pinhas já grandinhas, pinhas pequenas e flores, bastante flores. Está meio difícil de ver as pinhas porque são verdes, né? E no meio das folhas, mas olha aqui, dá para ver aqui, lá no alto, olha. Bem bonita as pinhas, são maravilhosas. E vocês sabem, né? Que a pinha é muito bom para a saúde. Ela previne do câncer, né? Olha aí, tem várias pinhas que previnem muito bem a gente do câncer.